O Piquenique Eletronique é a opção ideal para quem quer um domingo diferente e aproveitar as tais de verão em Montreal, Canabá. A cada edição, um DJ é convidado. O local é bem fácil de chegar, fica a poucos metros do metrô. A festa ou o encontro acontece há mais de 10 anos, reunindo todos os tipos de pessoas para dançar música eletrônica. E nada como um piquenique para recarregar as energias entre um DJ e outro. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.